Tá aí o Real Madrid enfrentando o rival, a quem não vencia muito. No último minuto de jogo. Sete jogos sem vencer. Tchari. Tchari, o Mercano, o gol da vitória da classificação do Real, amanhã tem sorteio. Real Madrid, Juventus, Barcelona, Bayern de Munique. Uma semifinal maravilhosa na chance. É isso aí. E o Real Madrid era um dos times do mundo que tem dificuldade para ganhar o Atlético.